Música Pessoal, chega mais junto aqui ó, vem mais pertinho da gente pra gente ouvir vocês Cheguem mais perto, esse é o momento da participação de vocês A gente precisa sentir a energia de todo mundo, senão não funciona Pode vir na palma assim ó Música Essa música fala sobre a descoberta que é viver E as vezes na vida a gente fica com medo de arriscar Com medo de fazer as coisas E acaba se acomodando a fazer uma coisa E na verdade não é aquilo que a gente queria fazer Mas como a gente aqui já sabe, dever jamais, dever jamais Então a gente não pode viver com medo Então a gente tem que viver sem medo Vocês tem que levar isso pra vida de vocês Então vocês tem que se perder por aí Porque se perder por aí vocês vão se encontrar também Só assim a gente se encontra de verdade E nosso caso aconteceu lá na Bahia Essa terra maravilhosa Então eu queria que vocês cantassem bem forte com a gente Porque a gente ama muito a Bahia E esse canto aqui, essa festa, tem que ser ouvida lá na Bahia, certo? É muito fácil, quero ouvir vocês Vamos ver Eu me perdi Onde? Lá na Bahia Eu me encontrei Lá na Bahia Pode, pode Eu me perdi Lá na Bahia Eu me perdi Lá na Bahia Vamos lá em Eu me perdi Lá na Bahia Eu me perdi Lá na Bahia Eu me perdi Eu me encontrei Lá na Bahia Lá na Bahia Vamos lá em Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Aplausos